Eu não consigo calcular esta integral pelas regras básicas de integração. Acalme seu coração, a forma correta é utilizar a regra da substituição. Veja, você vai chamar o x² de u. Então, u é igual a x². Agora, veja, quando você deriva u, ou seja, du em relação a x, a derivada de x² é 2x. Em relação a x, então, 2x dx. Agora, veja que incrível, você chamou isto de u. E isto é igual a isto. Portanto, isto daqui agora é o meu du. Logo, esta integral capetológica se tornou esta integral de cosseno du. Du. O que é muito fácil. Por quê? Qual que é a integral de cosseno de u? é seno de u. Ou seja, a resposta aqui ficará seno de u mais uma constante qualquer. Não podemos esquecer de destransformar. Portanto, no lugar do u, volta a ser x². Portanto, a resposta final é seno de x² mais uma constante qualquer. Amamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Obrigado.